Eu venho te falar que são cinco velocidades A primeira é devagarzinho, é só aprendizado, hein? É assim, ó Creu, creu, creu Se ligou? De novo! Creu, creu, creu Número dois! Creu, 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 creu Continua fácil, né? Tcharo, creu, 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 creu Número três! Creu, 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 creu Tá ficando difícil, hein? Creu, 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 creu Agora eu quero ver a quatro! Segura DJ, vou confessar a vocês que eu não consigo a número 5 DJ, velocidade 5 na dança do Creu DJ, velocidade 5 na dança do Creu